Fui reviver o passado Desde a graça até a guia O casario senhorinha Cheio de fé e virtude Em volta da campainha Da senhora de saúde Em volta da campainha Da senhora de saúde Foi ali o que espera Cantou o fardo e viveu Mas o fardo dessa era Morreu quando ela morreu Mas o fardo dessa era Morreu quando ela morreu E a velha tradição Já porque o resto hoje em dia Estes tempos que lá vão Não voltam à moradia Estes tempos que lá vão Não voltam à moradia Não voltam à moradia Muito obrigado Muito obrigado a todos Obrigado 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 Obrigado